Oi gente, hoje eu vou estar reagindo a mais um vídeo que vocês pediram muito, mas muito, mas muito. Mas antes de eu falar, se bem que vocês já sabem, está aí no título, né? Mas antes de eu falar pra vocês, eu quero pedir pra vocês estarem entrando aí na descrição do vídeo pra estar acessando ao link do grupo do WhatsApp, pra quem não sabe eu tenho um grupo no WhatsApp onde a gente conversa sobre muitas coisas. Eu só peço, gente, que vocês leiam... O que eu posso dizer? Leiam a descrição e vejam as regras do grupo, tá? Porque tem gente que não lê as regras, acaba fazendo coisas erradas, depois leva banho e é culpa minha, entendeu? Daí acontece isso. Gente, agora que eu vi aqui não é um rap, é um videozinho que vocês estavam pedindo não nos comentários do YouTube em si, mas vocês estavam pedindo muito no meu WhatsApp. Teve muita gente que entrou lá no grupo, achou o meu número e ficou pedindo esse negócio aqui toda hora, toda hora. Eu confesso que eu já olhei um pedaço, tá? O pedaço, sim, eu já olhei. Mas eu não olhei inteiro, assim. Eu vou confessar pra vocês, eu não olhei inteiro por falta de vontade mesmo, tá? Mas hoje eu vou estar reagindo ao resto, tá? Não ao resto eu vou confessar assim. Ah, enfim, vocês vão entender. Então, é Enem Ninja do Voicemakers, tá? Eu vou estar reagindo aqui e eu fiquei sem postar vídeo pelo simples fato de eu estar sem fone. Mas agora eu comprei um fone, tá? Não vou dizer que é os melhores, tá? Porque não, não é os melhores. Então vamos lá. Um, dois, três. Já deixem aí nos comentários pedidos também de reacts, de raps, de músicas, enfim. Coloque aí. E também eu vou tentar, eu acho, botar aí na descrição do vídeo o link do... Como é o nome daquele negócio? Discord. Pra quem quiser conversar comigo pelo Discord, também pode estar acessando o link aí na descrição. Se não estiver na descrição é porque eu me esqueci, tá? Me perdoem. Mas provavelmente vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Eu sempre entro nas calls lá. Quando eu posso, tá? Normalmente eu entro de tarde, assim. O que é que é muito bom? É, o OniCop é muito bom mesmo. Clique no link abaixo para baixar o aplicativo se você tem a vontade do fogo queimando do seu coração. Agora sim, vamos falar do Enem Ninja. Estamos todos aqui reunidos por uma única razão. O Enem Ninja desse ano. Aqueles que já atacaram o galetão na cabeça de um aluno, deem um passo à frente. Perfeito. Eu disse só um passo, um passo, caramba! Tá bom, digam aí seus alunos para o Enem Ninja. Sou o Kakashi, o Ninja que judia. Meus alunos são o Emo Orphan que beija rapazes, o Peralta do Dog Laranja, a Choradeira Gritadeira Ambulante. Sou aluno ruim. Sou o Kurenai e meus olhos não estão vermelhos por causa da maconha. É o quê, Kurenai? Não, que eu usei maconha, claro. Ah, sim. Mas enfim, os alunos são olhos de peteca, cão arrependido e o bizarinho. Agora vai, filhão, o melhor sensei daqui, falo mesmo. Obrigado, pai. Eu estou fumando um kakuro. Ai, que saca, eu não consigo aguentar risada aí, que é muito engraçado. Tipo assim, eu já olhei essa parte, por isso que eu fico meio... Esses são os alunos que eu vou levar para esse Enem Ninja. Enfim, quero. Epa, peraí, moçada. Pode falar, homem. Kakashi, você não pode botar o Naruto para fazer o exame? Ele nem sabe fazer jutsu. Você também não, ué. Pelo menos eu tenho os dois olhos, valeu? E mesmo assim não vê teus círculos de plano. Caramba, kaká. Boa, kaká. Ei, você aí. É verdade que tu és o último do clã Uchiha? É. Duvido. E o pau no teu ouvido. Desgraçado. Olha só, alguém tem o Biakugão, mas nunca vai ser chegando, né, bonitão? Cadê a visão panorâmica de 960 graus? Cadê? Consegue ver por trás uma parede reburcada com a agamaça? Mas não vê essa lafada clássica chegando na tua cara, né? Tô não vendo nada, moleque. Meu Deus. A cara do saco é muito engraçado. Essa parte eu não cheguei a olhar. Permita-me convidá-lo para tomar uma surra bem dada. Eu assisti-te profanando palavras de baixo calão. Invadisse meu espaço ninja. Mereces uma punição. Que porra é essa? Nossa, que desenho mais estranho do saco. A ninja deve ter uma conduta boa. Deve usar palavras harmoniosas e serenas. Você suja o nome ninja falando palavrões e coisas obscenas. E o que eu devo dizer quando quiser falar um caralho? Fale cacetada, opinóia. Simples assim. Jamais palavrão. Qual é? Mas nem por mil caralhos! Vou te mostrar com quantos clones se faz um sorumão! Cisne da obediência! Desvio da boa educação! E rasteira da índole bondosa! Podemos dar continuidade? Você vai levar um sacode, Sasuke. Eu vou nada. Agora eu vou te mandar para aquela que te pariu a puta! Droga! Eu falei palavras sem querer! Macacos me mordam, Lee! Eu não acredito! Vai purificar essa boca com detergente! Meu perdão, Slee. Mas é a conduta, ninja. Perdão, amado mentor. Tá tudo em ordem, meu pupilo. A voz é muito parecida. Irá privar. E reprisar meus atos erróneos. Tudo em ordem. Se é que não é, mas eu não sei. Acho que não. Agradeço profundamente, mentor. Tudo em ordem. Tu ainda profanou a palavra feia de maneira equivocada. Só para constar. Agora vai lá na quadra e faz 4 bilhões de polichinelos! Esculhamba, menino! Pera, mentor. Não é um pouco demais, não? Então faça mais 915 milhões de flexóis! Assim tu quer me foder, né, porra? Puxa vida, Lee! Ora, ora. Se não é eles, os atrasados do Enem desse ano. O que você tá fazendo aqui? Eu sou o porteiro esse ano, ué. Então sai da frente, o deficiente! Olha a língua, cabeção. Tá falando com o teu pai, não. Desculpe, mas é ordem do Hokage Volanda. Ninguém entra atrasado. A não ser, né, que a gente negocie alguma coisinha aí. Ah, malandria. Ou deduramos que tu só leva a lista de chamada e deixa a gente ir. Corói, os moleque tão insano. Ai, meu emprego. Opa, Hokage? O que foi? Eles podem entrar, é isso mesmo? Tá bom, valeu, senhor Hokage. Ai, pivotada. Acabei de receber uma atualização aqui na Escuta Ninja que vocês podem entrar. Esse Kakashi é muito otário. Escuta, não sei hoje, não tem nada no ouvido dele. Ah, que orgulho desses putos. Aprenderam a ser sacanas com o mestre. Quem diria que no final das contas eu ensinaria alguma coisa. Putz, tinha que ser logo numa escola pública? Como pode ter tantos pilantras se só tinha uma moto lá fora? Parece que todos os moleques que sentiam droga na escola estão reunidos numa sala só. E aí, galera? Vim pro Enem, nem estudei, sacou? Nem estudei. Ô, louco, nem sabia que queria ter futuro. Coé, irmão, tá tirando? Quero ter futuro sim, graças a Deus, né? Esse aí é usar droguinha do rolê. A gente sempre tá de boas até ele chegar com violão, ervas e um tal de litrão. Gordo, baleia, saco de areia, roda gigante e bunda de elefante. Olha só quem chegou, o rei delas. Aê, tô com seis contatinhos esperando o cachorrão aqui. Esse aí não toma banho desde a idade arcaica. Fede que só o diabo... Oi, Naruto. Vamos namorar? Hum? Hum? Essa aí sabe de umas coisas de mim que eu acho estranho. Uma vez ela elogiou a quantidade de pasta de dente que eu botei na escova e eu tava sozinha em casa. Tá cheio de funkeiro aqui. Que merda. Eu odeio funk. Esse cara é o gótico-roquista. Ele vive falando mal de funk e fica falando de banda de rock doida. E aí, moçada? Vamos pro rolê sábado. O doido dele é muito estranho. Ih, rapaz, sábado não vai dar não. Eu vou pro cinema com a Bianca. E nem domingo porque eu vou comer andinha com a Jéssica. Ainda bem, ninguém quer que você vá mesmo. Ah, para. Eu sou a luz, o rolê. Sem eu, vocês iam ficar só teclando a noite toda. Ô, caramba, pensa no bicho chato. Até a Renata faz foto e você não. Ei, Naruto. Eu gostei do jeito que você se embrulhou pra dormir ontem à noite. Gostou de quê? Não. Ah, ele é muito fofo. Só que eu ainda prefiro a saco. E uma tuba aí, uma trincada de gelada. E eu ia ficar show. Chico, seu gordinho, né? Sai da frente, senão é um antipacoto pra comer na viagem. Preste bem atenção. Um inseto funkeiro passando por nós nesse momento. Você quase pisou nele. Seria uma lástima. É que eu os uso contra meus inimigos. A melhor forma de destruir alguém é botando esse lixo. Esse cacã. Essa merdinha. Nos ouvidos de seu oponente. Ai, criança. Tô vendendo o gabarito da prova 25. Ó, o cabuto. Tem careta azul também. É imperdível. Tão verídico quanto ordenhar tucano. Ô, menina chata. Deixa eu vender meu pão em paz, porra. Carambolas. Eu só trouxe caretura em mim. Ah, tô ligado. Um ataque de oportunidade. Quando eu tava falando, eu tava desatento. Então você aproveitou... Ah, tô ligado. Um ataque cruzado quebra de explicação. Enquanto eu explico algo que acabou de acontecer, você me ataca... Ah, tô ligado. Tô ligado é que tu não vai deixar eu falar, o seu filho do uma... Olha só, escuta aqui, eu vou falar um pouco de mar. Eu te prometi, isso não tava no combinado, ó. Ué. Eita, brilha. Ó, menina chata aí. Ó, quem falar tá com a pomba na boca. Hum, engasgaram, foi? Seu nome é ninguém, eu vim de Belém. Vocês deram a bunda pra quem? Ai, meu Deus. O que que eu posso dizer sobre isso? Primeiramente. Não se bem que eu não tenho muito o que falar disso, né? Mas enfim, eu acho que eu não tenho muito o que falar. Ah, eu só achei muito engraçado, entendeu? Mas enfim, eu acho que esse foi o vídeo. Eu não tô entendendo mais nada. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E também... Eu vou logo avisando, se você não for inscrito também, se inscrever aí no canal, tá? E meu cabelo está uma bosta, mas ninguém liga. Felizmente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E... Por que que eu tô fazendo isso? Eu não sei por que eu tô fazendo isso. Mas enfim. É isso aí. Nossa, meu cabelo tá uma maravilha. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri